Nesse pensamento que eu tenho, que eu costumo dizer, eu não sei, porque nem sempre eu tenho oportunidade ou a razão de Deus. Eu acho que toda a plateia acaba puxando o bracinho espantado e merece. Vocês viram o que está junto. Eu espero que vocês tenham contato. Eu acho 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 que vocês tenham contato.